Se a gente realmente quer conseguir vencer os Titãs, a gente vai ter que evoluir de nível A gente vai ter que ir pro próximo estágio, o minério de level 2 E eu tô falando do minério do Absence, que vai fazer com que a gente faça as novas armaduras e uma espada com 1500 de dano Então, vamos nessa! Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no último episódio, cara, se você não viu, você precisa ver O último episódio do Minecraft Impossível foi muito épico, a gente foi enfrentar um Titã, outro apareceu Então vai na descrição e pega aí o último episódio pra você poder assistir, vai tá escrito lá, episódio anterior e assiste Já vai deixando o seu joinha pra gente conseguir bastante likes neste vídeo, pessoal E a gente já vai conseguir aqui o próximo minério que eu falei pra vocês, que é o Absence Ele leva um tempinho pra poder dropar e ele explode Nossa, da hora, ele explode quando encostado e quando quebrado Mas vambora, a gente aguenta o tranco, galera Se você curte a série mesmo, pessoal de coração, deixe seu joinha Não é inscrito no meu canal ou se inscreva pra não perder nenhum vídeo Ativa o sininho que são dois vídeos por dia, galera Dois vídeos neste canal lindo e maravilhoso Olha que beleza Bom, a nossa próxima etapa é achar mais, galera A gente conseguiu cinco Eu quero fazer pelo menos uma espada, embora a nossa armadura já tá querendo ir pro Beleléu Tá? Mas, vamos lá O bom é que a gente pode minerar muito rápido aqui, galera Então, a gente pode eventualmente acabar achando mais esse minério Mano, eu acho que eu vou... Eu vou escavar aqui em cima, vai Os bichos parecem estar parados Não tô entendendo o que tá acontecendo Eles... Eles não tão me atacando Eu não entendi nada Por que que eles não tão me atacando Eu vou só... Eu vou aproveitar isso Não sei o que tá acontecendo, pessoal Deixa eu ver aqui, ó Ó, da aniquilação Nada demais Não entendi Mas já que eu tô conseguindo andar, ó Aí, ó Void Orc, ó Vou pegar o máximo que eu puder desse minério Que leva muito tempo E ainda explode Me dropa o XP Eu tô com 133 de XP, galera Olha pra isso, velho Eu tô muito bolado Olha a gente fazer uns encantamentos depois Embora nem precisa, né Que a gente acha que tem um monte de coisa aqui Ai Nossa, é mesmo, galera Eu não posso chegar perto do minério, velho Que eu fico com o Inter Effect Esse minério aqui, ele é bem tenso, tá ligado? Mas Vamos lá Vamos coletar o máximo que a gente conseguir E, galera A gente tá farmando muito arcade, mano Olha isso aqui Olha o tanto que eu já tenho Tem mais de um pack Tô chegando no segundo pack já, velho Maravilha Vamos minerar e ver se a gente encontra mais Desse Void Essence aqui Enquanto a gente tá minerando o arcade Provavelmente vai encontrar, mano Tá dando bom Tá dando bom Então vamos nessa, galera Vamos nessa! Galera O Titã Zumbi do último episódio Ele tá lá fora Eita! Ele tá me acertando daqui, bicho Galera Eu vou tirar o barulho dele Porque ele vai ficar Ele vai ficar aí Ele... Eu não sei o que eu faço Eu vou diminuir aqui O barulho dos novos hostis Mas nós conseguimos 35, galera Chegou a hora da gente começar a fazer os Brigjons Que vai deixar a gente mais OP Vamos lá Nossa espada hoje já tem 40 de dano Nossa nova espada vai ter... Ai! 1.500 de dano, galera Espada com 1.500 Você vai ver, seu zumbi Você vai ver Você vai ver comigo, rapaz Beleza As armaduras Eu imaginei que fosse o set normal Galera, desculpa Meu menu tá completamente abarrotado Eu vou jogar algumas coisas aqui fora, mano Ah! Vou deixar esse frango... Não, tinha um frango aqui refinando Eu quero fazer asas pra poder voar depois, tá, galera? Vai dar bom Vai ser bom fazer isso e tal Vou depositar aqui um monte de coisa que eu não estou precisando E aí a gente faz agora, sim Armadura bolada Que vai me dar muito mais proteção, pessoal Beleza Mano, o zumbi tá em cima da nossa cabeça, galera Mesmo que eu tentar enfrentar ele agora com essa armadura Eu acho que eu vou morrer Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam, galera? Precisa ver como é que a situação não tá fácil Beleza Eu vou, então, vir aqui, ó Olha isso, mano Minha casa tá pegando fogo Para Titã chato Olha minha armadura, velho Ela quebrou, cara Pronto, pessoal Beleza Olha aí Olha pra gente, galera Olha que doido Fica saindo as partículas Tipo de bedrock E a gente tá muito rápido Mano, tá muito chato esse bicho Vamos sério Eita, a gente quebrou alguma coisa A minha cama Eu quebrei minha cama sem querer Desculpa Nossa senhora Eita, galera Olha a nossa situação Aquilo ali é em cima da nossa base, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu nem sei se tem estratégia Para enfrentar ele Eu não queria enfrentar ele agora Nossa senhora O bom é que eu não tomo dano de queda, seu bobão Cara, o que tá acontecendo? Por que minha espada não tá se movendo? Olha isso, mano Tô dando mó pouco dano Mano, é muito minion Olha o tanto de minion, galera Que isso Eu não tô entendendo Por que minha espada não tá É se você Eu não consigo nem dar dano no zumbi, velho Eu não consigo chegar perto dele Odor Não, eu não tô dando dano nele Tá, ele ia ter alguma estratégia Que eu tenho que fazer E a minha espada não se move Isso que é estranho Galera Eu vou tentar trair ele pra fora daqui, mano De verdade Olha o tanto de minion, velho Olha pra isso, galera Vai, sai, sai, sai Eu preciso atrair ele pra longe da minha base Tá ligado? Então a gente vem pra cá Olha só, velho Virei o The Flash Vem, vem, vem Ele tá destruindo tudo, galera Tá vendo por que que eu fiz A minha base longe Mas muito longe Lá embaixo Por causa disso Eu quero muito atrair ele pra cá, galera Ele tá vindo pra cá, não tá? Eu tô agrando ele Só que ele tá muito longe Vem, amigão Olha ele mandando coisa Aos pouquinhos Ele tá vindo pra cá, galera Vem, bobão, vem Eu quero só tirar ele de pé Da nossa base, galera E eu não sei se vocês se lembram, galera Mas a gente teve muita dificuldade De derrotar o Omega Fish Eu ainda acho que foi o zumbi Que matou ele E não fui eu Então eu queria aproveitar Que eu tô bem mais forte E pra bem longe Do zumbi por enquanto Né E enfrentar o Omega Fish De novo Tomara que ele não dê spawn Do zumbi titã, mano Porque pelo amor de Deus E aí a gente enfrentaria ele Agora muito mais OP E ver se vai dar certo Vai ser uma batalha Que a gente vai realmente Conseguir derrotar ele Então eu vou realmente fazer isso, galera Eu vou pra bem longe Um lugar bem longe Da nossa base Aproveitar que eu tô correndo muito Tá vendo Pra poder Invocar o novo Omega Fish E a gente enfrentar ele Dessa vez Muito mais Poderoso Nós estamos chegando aqui Num bioma de planície Que eu acho que vai ser O lugar perfeito Pra gente poder enfrentar O Omega Fish Eu não sei o que tá acontecendo Parece que essa espada Ela é tão forte Que ela dá um delay Pra matar de fato Os inimigos Mas aqui tá perfeito, galera Aqui vai ser ótimo Vamos procurar algum Silver Fish Eita que o bicho tá crescendo Aê Vambora, galera Pode invocar O tanto você quiser, Fiote Eita Tá dando uns delays sinistros Olha isso aqui Nossa senhora, galera Beleza Vamos ficar aqui cercando ele Eu vou ficar pulando pro Silver Fish Ficar me avacalhando Olha que interessante, pessoal Essa armadura Mata os mobs Que tão próximos, velho Sei lá Dá alguma parada neles Que eles morrem, tá ligado Eles tomam um dano Pesado Porque eu tô com essa armadura É cabuloso Será que eu já posso enfrentar ele? Você vai ver, Omega Fish Eu vou te matar, Fiote Eu tenho 1500 de dano, mano Era umas 4 espadadas Eu matava ele Tá Eu tô com flecha? Tô Tô com 28 flechas ainda Acho que ele ainda tá crescendo, pessoal Então vamos esperar Aí Os Silver Fish dele que se aproxima de mim Morre Beleza Virou Pode vir, parceiro Virou Virou o corpão Virou o corpão Tamecer Não Caraca Eu dou muito dano Por que que ele não morre, velho? Olha aí, pessoal Ah, matei Ah, agora sim, mano Me respeita, tio Morreu Agora foi eu que matei ele mesmo, pessoal Porque eu tava muito desconfiado Que como deu o spawn do Zumbi Titã O Zumbi Titã deve ter matado o Omega Fish Eu tava tendo muita dificuldade pra matar ele Mas agora ele foi simplesmente Aomilhado, gente E agora tem muito mais calma, né? Não tem um caos aqui Tem muito mais calma pra ver o que ele dropou Muito XP Velho, meu XP Resetou de novo Enfim, galera Eu não tô entendendo nada, velho Mas aqui, ó Uh Que isso Apareceu outro no Omega Fish? Nossa senhora Meu Deus do céu Tá Vai morrer também Pode ir crescendo aí que você vai morrer Olha o meu menu, galera Isto é o menu muito abarotado Beleza Vamos enfrentar dois Omega Fish De uma vez só com essa espada de 1500 de dano Deixa só ele terminar de crescer Ah, os bichos chegam perto de mim e morrem, velho Por causa do dano da minha armadura O dano natural dela Agora você vai levar um chablauzinho bem de leve Não? Ainda não? Olha o vil Beleza Virou Virou a beisola pra cima E aí o chablauzinho Morreu Ah não, velho Você vai dar spawn mais, não Chega, chega Eu que vou sair de perto do C Você dá outro spawn Aí eu não vou Eu vou embora Eu vou embora, galera Bom, esse foi, né? Então, de fato, agora sim A gente matou o Silverfish Ao que parece O segundo Titã Mais fácil de ser derrotado Meus amigos É a Aranha de caverna A Cave Spider Titã Né? O Titã dela, obviamente Mas Nós continuamos com um probleminha, pessoal Um probleminha Mano, não tô conseguindo nem teleportar Teleportou Esse probleminha em cima da nossa base, velho Não dá, mano O que eu vou fazer? Nossa base Tem um Titã Zumbi em cima Que eu não faço a menor ideia De como derrotar ele Ainda Galera A parada é o seguinte Eu Tentei dar uma pesquisada De como matar o zumbi Eu sei que a gente tem que destruir Essa espada dele E aí sim Ele vai estar vulnerável Só que pra ser sincero Eu não faço a menor ideia De como destruir essa espada Então se vocês souberem Eu peço muito pra vocês deixarem Nos comentários Porque vai me ajudar demais É a única forma Da gente matar ele Tá vendo que ele tem uma espada na mão? Se a gente tentar chegar perto dele Ai, ai, ai Ele vai dar uma porrada Ai, droga Se a gente tentar chegar perto dele Ele vai me dar uma espadada Que vai me jogar longe Então eu não consigo dar dano Eu de fato preciso Conseguir destruir essa espada Mas como eu não faço a menor ideia Então deixe nos comentários aí Pra me ajudar, galera Porque eu realmente preciso de ajuda Mano, tem uma nuvem ali, velho Eu quero muito pegar o Inventory Pet Só que olha que engraçado, pessoal Eu tô tentando subir Com essa armadura Só que eu pulo tão alto e rápido Que fica difícil colocar o bloco Olha Olha isso aqui Eu tenho que ser muito rápido, velho Eu tenho que ser muito rápido Aqui, ó Um, dois, e Pra conseguir fazer o combo de blocos Aí, ó Agora eu consegui, ó Consegui Cara, é muito difícil, velho Que viagem Tô quase lá Aqui, ó A nuvem já tá aqui, ó Pera aí Vai Mano, que difícil Ah, não Não tá, não Nossa, não Essa que é a nuvem normal do Minecraft Eu acho que eu tava chegando Mas não tô, não Eu ainda tô muito longe Vai, vai, vai Chega lá Ok, o baú tá ali Mas eu pareço que tá tão distante, vai Pã, pã Olha aí Olha a velocidade, mano Fica até meio fora de controle Será que eu consigo alcançar lá? Três, dois, um Vai Não Não Eu errei Eu sou muito burro, velho Eu sou muito burro Mano, eu fui muito retardado Como é que eu errei o pulo? Parece que a gente não consegue colocar bloco nessa nuvem Então eu tô com medo de tentar pular nela E passar direto, tá ligado? Não, até que deu Olha que viagem Tem uns blazes aqui, inclusive Que morreu, coitado Pera aí Ah, ah, ah Olha, Enderman Ele te teleporta para a direção que você estiver olhando Da hora, galera Vamos ver aqui Deixa eu subir aqui na nuvem Ah, não Eu tô em cima da nuvem mesmo Mas, galera Eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado No próximo episódio Eu vou fazer as asinhas dos Extra Utility Não, é sério Eu vou fazer as asinhas do Extra Utility, galera Porque aí a gente vai poder voar E isso vai facilitar demais Porque os monstros são gigantes Então isso vai ajudar muito Fiquem ligados No próximo episódio Teremos as asinhas voadoras Fico por aqui Até a próxima Falou e fui Uhul Tchau, pessoal Vamos ver se eu acerto a água Ah Não acertei Porque eu sou um noob